Se quem eu amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias do meu rumo A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias do meu rumo A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias do meu rumo A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias do meu rumo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas, cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas É tipo uma foto com sorriso inocente, mas a vida tinha um plano, nos separou a gente Se quem eu amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias do meu rumo A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias do meu rumo